O máximo do matador do Homem-Gol no Clássico é de Caneri e é o terceiro do São Paulo, aumentando a vantagem, trazendo para o Morumbi. Aqui no trigo do segundo, esperava um espetáculo inesquecível na decisão, Caneri, Homem-Gol decisivo, no lugar certo, no momento exato, esperando a bola e a bola chega nele, tem uma graça irresistível pela bola, Caneri, ele estava lá para guardar, beleza, o lançamento do micrão, Caneri vem de trás, agora desviada, mortal, fenomenal, Homem-Gol, matador, Caneri, faz o segundo jogo, é o terceiro do São Paulo e a vantagem gigantesca na decisão, toca no Caneri, que é bom, e é mais um gol dele no Clássico, não havia marcado contra o Palmeiras, chega a oito gols, buscando a filharia no Campeonato Paulista, Caneri, Homem-Gol, mortal, fantástico no Clássico, São Paulo, 3x0, Miner. É, a família dali deu sorte, falou, São Paulo estava perto do terceiro gol, assim como eu falei anteriormente, e justamente agora, merecidamente, o terceiro gol do São Paulo, desvindo de cabeça do Igor Gomes, o Wesley ficou marcando somente a bola, esqueceu do Caleri, o Caleri é experiente, ele sabe que o homem não está ali, perto do gol, e acabou chapando, sem chance para o Everton, 3x0, como diz aqui, o São Paulino Nilton de Montemor, fora, 3x0, fora o Chocolat. Uau, olha o coração aí, jabradão.